Pô, se a pessoa foi na tua mídia social e fez uma crítica, se ela se deu o trabalho de fazer isso, cara, isso aí é uma honra, é uma honra, é uma honra você receber essa crítica. Por que que é uma honra? Imagina lá, a pessoa pegou, se você fez um evento, a tua entrega não foi boa, deu problema nisso, deu problema no DJ, o som não tava tão bom. O que que a pessoa faz normalmente? O que que você acha? O que que você faria na maioria dos casos? Cara, você vira as costas e vai embora, você vira as costas e vai embora, você não quer nem saber, você não fica lá dando feedback pro evento, ah, eu quero que esse evento melhore, porque minhas festas vão ser, porque eu vou poder ir em festas melhores, não, você vai escolher uma outra festa que tem uma qualidade melhor, mas no outro extremo, se a pessoa se deu ao trabalho, te dá um feedback sincero, te mostrar um problema que aconteceu no teu evento, que talvez pra você seja um ponto cego, não tava tão claro pra você esse problema.